Ribeiro Neto e o seu recado aqui no Donos. Alexandre Ernest, vamos lá, Eduardo Cudê falou após a vitória importantíssima no Clássico Grenal, o que fica para o Inter a partir de agora, depois da grande vitória de sábado, hein Ernest? Acho que fica uma tabela importante, acho que fica também a maturidade do time do Inter, o quanto algumas teorias e algumas teses também elas caem a partir desse resultado no Grenal. Primeiro de tudo que o vestiário não está azeitado, que o vestiário está contra o Cudê ou que existem brigas internas ou que são as brigas diferentes, aquela briga corriqueira, aquela discussãozinha depois de jogo, porque tu pode perder um jogo para o Vitória ou melhor, tu não pode, claro, mas tu perdendo um jogo do jeito que tu perde e aí tu volta, vence o Corinthians com a entrega que teve e agora vence o Grêmio com a entrega que teve, algo me diz muito claramente de que não há problema de vestiário ou problema contra o treinador. Isso é a primeira falácia que a gente acaba. A segunda é que o Inter, recuperando-se no Campeonato Brasileiro, fica a sete pontos do líder Flamengo com dois jogos a menos ainda. E eu gosto de frisar isso porque tem aquela questão dos pontos que a gente precisa continuar ali na parte de cima da tabela. E mais, né? Terceiro Grenal consecutivo vencido pelo técnico Eduardo Cudê e em cima, inclusive, de uma recuperação no Campeonato que muitas vezes, por conta de uma derrota, dão como terra arrasada. E aqui fica, sim, a crítica, né? Porque se fosse o ambiente que está vivendo o lado do Grêmio, por exemplo, do lado do Inter, meu Deus, o Estado estaria basicamente numa Revolução Farroupilha 2, né? Então, assim, eu acho que o torcedor do Colorado, ele tem que entender o momento que está vivendo. É um momento em que, claro, gostaríamos de estar jogando talvez um pouco mais, mas com a inteligência que o Cudê tem usado nos jogos e com a forma pragmática com quem tem vencido e marcado três pontos, me serve muito lá em dezembro olhar. Eu não quero olhar, ah, eu ganhei um campeonato dando show em todos os jogos. Isso vai ser impossível, principalmente pelo contexto que o Inter está vivendo. Esses três pontos dentro do Clássico Grenal e os seis conquistados da semana são algo para se comemorar muito e vai ser lá na frente. Lucas Kulara, o que ficou da vitória? Por onde o Internacional construiu a vitória no Clássico de sábado? Eu acho que o Cudê foi inteligente, né? E dentro daquilo que a gente falou exatamente uma semana atrás, né? Aqui nesse mesmo programa, quando o Inter perdeu para o Vitória, o Cudê se reinventou dentro do Inter em dois jogos importantes contra a Corinthians e contra o Grêmio. O Cudê não fez nada mais do que dar a bola ao Grêmio durante todo o primeiro tempo, durante todo o segundo tempo. O Grêmio teve pouquíssimas chances de gol, né? Teve uma que foi proporcionada pelo René, né? Que segue tentando sair jogando de trás e talvez seja o erro na nominata do Cudê na lateral esquerda, mas é papo para outra hora, onde o Fabrício, né? O Fabrício Onel Neuer, daqui a pouco, né? Pode ser, fez uma grande defesa no chute contra o João Pedro. O grande ponto é o Inter estar se reinventando com desfalques, com problemas, com parte física, com tudo que está acontecendo, conseguindo, né? Ser competitivo. E a partir do momento que o Inter faz o gol numa jogadaça do Alain Patrick, que é uma grande notícia, e de novo, né? Sendo decisivo num clássico Grenal, né? Pela terceira vez consecutiva, o Inter mace um Grenal com os pés do Alain Patrick, né? Na genialidade do Alain Patrick, né? Que fez toda a jogada do gol. A gente consegue ver, né? O Inter com pontas, apostando em contra-ataques, se fechando muito bem, tendo a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E vencendo, né? Sendo pragmático, pode ser, né? Se fala muito sobre desempenho, o que é desempenho. Daqui a pouco, a partir da vitória, desempenhar dentro do que foi a ideia do técnico, que foi justamente essa. Fechar, né? Tirar o que o Grêmio tem de melhor, que eram os pontas, né? O Gustavo Nunes, o Pavon e o próprio Cristaldo, né? Tendo um pouco de liberdade. Não apareceu isso no jogo, a não ser neste lance que a gente está passando aí, né? Que vem de um erro individual do René. O grande ponto é, são duas vitórias ali, viu o ambiente, o Inter chega com sete pontos para o líder, como eu disse o Ernest, mas eu vejo por um outro lado. É um ponto do G6, são três pontos do G4, com dois jogos a menos, e com o Beira-Rio voltando no dia sete. O Inter, na quarta-feira, tem um último jogo contra o Atlético Mineiro, como mandante, jogando fora de casa. Joga lá no Liberto Rios. Depois tem uma sequência, né? Contra Criciúme e Fluminense. Vem para voltar para casa, contra o Vasco da Gama. E aí, bom, aí é o Beira-Rio de volta, que é o nosso maior remorso. Se alguém tem dúvida, Ribeiro Neto, que o Inter é postulante ao título, esses dois elementos trazidos pelo colar, eles reforçam que é, sim, dois jogos a menos e a volta do Beira-Rio. Não, mais do que isso. E é proporcional ao que a gente diz do Grêmio. O Grêmio está jogando competitivo, quase esticado, tu vê a entrega, em relação aos jogos, ele não perde muito em relação ao adversário e está perdendo. O Internacional não está jogando de forma brilhante, às vezes até com o grupo que tem, joga de forma cautelosa, até retrancada quando é preciso, e está ganhando. Essa é a diferença. Isso faz... é o álbum que está na bola. Está atingindo o resultado. Seguindo o palpite de Cateó. Mas é que a retranca não tem a ver com se apequenar, né? Não, eu acho que é retranca. Não, eu acho que é uma estratégia dentro do jogo. É que eu acho... é, eu acho que é isso que tem que destacar. É isso. Exatamente. Mas o Cudê era criticado por não abrir mão de um estilo de jogo. Claro, mas é por isso que eu acho que é importante... É contra o Fluminense, certo? Perfeito. E o que a gente pediu para que ele fizesse contra o Fluminense? Fechasse o jogo, claro. E é o que ele está fazendo. Mas é por isso que eu acho que é importante destacar isso, porque tem que pegar e fazer uma ressalva a essa inteligência que o Cudê está tendo de uns tempos para cá. Porque quando o Lucas diz assim, ele deu a bola para o Grêmio, ele não está dizendo que ele se retrancou e esperou o Grêmio jogar, não. Ele também ditou o ritmo da partida com essa atitude. Claro. Vamos lá, palpite KTO. Hoje tem estreia do Brasil na Copa América, hein? Todo mundo acordadinho.